A pirâmide do Louvre em Paris, símbolo secreto do poder francês, celebra seu trigésimo aniversário. Não há turista que vá a Paris e não seja fotografado com ela. 30 anos após a sua inauguração, a pirâmide se tornou o terceiro trabalho mais valorizado do museu, atrás apenas da Mona Lisa e da Vênus de Milo. Para Sylvain Solustre, guia da Louvre esotérica, as proporções do monumento e sua localização no antigo meridiano de Paris suportam a teoria de que o ex-presidente François Mitterrand foi alinhado com os antigos símbolos do poder francês, como Luís XIV e Napoleão Bonaparte. Com uma base de mil metros quadrados, a pirâmide do Louvre ocupa o centro do chamado Quers-Napoléon e é um símbolo do poder político dos faraós franceses. Inaugurada em 1989, o projeto da pirâmide do Louvre foi carregado de controvérsia, por se atrever a mesclar edifícios modernos que contrastavam com uma bucólica Paris.